Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a ternura de Maria estejam convosco Hoje meditaremos o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículos 18 seguintes Aconteceu que Jesus estava rezando num lugar retirado E os discípulos estavam com ele Então Jesus perguntou-lhes Que dizem o povo que eu sou? Eles responderam Uns dizem que és João Batista Outros que és Elias Mas outros acham que és algum dos antigos profetas que ressuscitou E Jesus então perguntou E vós, quem dizeis que eu sou? Pedro respondeu O Cristo de Deus Mas Jesus proibiu-lhe severamente que contasse isso a alguém E acrescentou O filho do homem deve sofrer muito Ser rejeitado pelos anciãos, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei Deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia Irmãos e irmãs A liturgia de hoje Ela nos oferece três palavras que são essenciais para a vida do apóstolo A confissão A perseguição E a oração A confissão É a que ouvimos dos lábios de Pedro No Evangelho Quando a pergunta do Senhor Que diz E para vós, quem dizeis que eu sou? Com efeito, Jesus primeiro pergunta Quem dizem os homens que é o filho do homem? Desta sondagem Resulta de vários lados Que o povo considera Jesus um profeta E então O mestre coloca os discípulos Uma outra pergunta verdadeira e decisiva E vós, quem dizeis que eu sou? E agora Responde apenas Pedro Tu és o Messias De Deus vivo E esta é a confissão Reconhecer que Jesus é o esperado O Messias O Deus vivo O Senhor da nossa própria vida Hoje Jesus Ele dirige esta pergunta Vital A nós A todos nós A mim e a você É a pergunta decisiva Face a qual Não valem respostas E circunstâncias Porque está em jogo A vida E a pergunta da vida Pede uma resposta Também de vida Pois de pouco serve conhecer Artigos de fé Se não se Se não se confessa Jesus como Senhor Da nossa própria vida Hoje Jesus fixa Os olhos em nós E pergunta Quem eu sou Para você? Quem eu sou para ti? Como se dissesse Sou ainda eu O Senhor da tua vida? A direção do teu coração? A razão da tua esperança? A tua confiança? Inabalável? Com São Pedro Também nós Renovamos hoje A nossa opção de vida Como discípulos e apóstolos Passamos novamente Da primeira A segunda Pergunta de Jesus Para sermos seus Não só por palavras Mas com os fatos da vida Perguntemos-nos Se somos cristãos De plateia Que conversamos Sobre como andam As coisas da igreja No mundo Ou apóstolos A caminho Que confessam Que Jesus Confessam Jesus Com a própria vida Porque eu tenho Dentro do seu coração Quem confessa a Jesus Sabe que está obrigado Não apenas a dar conselhos Mas a dar a vida Sabe que não pode crer De maneira tíbia Mas é chamado A abrazar-se Por amor Sabe que na vida Não pode Flutuar Ou reclinar-se No bem-estar Mas deve arriscar Fazendo-se ao largo Apostolado Dia a dia Com o dom de si mesmo Quem confessa a Jesus Faz como Pedro Faz também como Paulo Segue-o até o fim Não até um certo ponto Mas até o fim Segue-o pelo seu caminho Não pelos nossos caminhos O seu caminho Irmãos É o caminho Da vida nova Da alegria Da ressurreição O caminho que Passa também Através da cruz E também das perseguições E aqui temos A segunda palavra Perseguição Não foram só Pedro E Paulo Que deram o sangue Por Cristo Mas Nos primeiros tempos Toda a comunidade Foi perseguida Como nos recordou No livro Dos atos apóstolos Também hoje Em várias partes Do mundo Por muitas vezes Num clima de silêncio E não raro Um silêncio Cúmplice Muitos cristãos São marginalizados Caluniados Discriminados Vítimas de violência 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 mesmo Mortais E não raro Sem o devido empenho De quem poderia fazer Respeitar Os seus direitos Sagrados Aquilo que o apóstolo Paulo afirma Estou pronto Escreve ele Para oferecer-me Como sacrifício Para ele viver Era Cristo E viver Era Cristo Crucificado Que deu a vida Por ele E assim Paulo Como discípulo Fiel Seguiu o mestre Oferecendo também A vida A ele Sem a cruz Irmãos Não há Cristo Mas sem a cruz Não há sequer O cristão De fato É próprio Da virtude cristã Não só fazer o bem Mas também Saber suportar Os males Como dizia Agostinho No seu sermão 46 Como Jesus Suportar o mal Não é só ter paciência Prosseguir com resignação Suportar É imitar Jesus É carregar o peso Levá-lo aos ombros Por amor Dele e dos outros É aceitar a cruz Prosseguindo Confiadamente Porque não estamos sozinhos O Senhor crucificado E ressuscitado Está conosco Devemos prosseguir confiantes Deste modo Podemos dizer com São Paulo Que em tudo Somos atribulados Mas não esmagados Confundidos Mas não Desesperados Perseguidos Mas não abandonados Suportar Irmãos É saber vencer Com Jesus A maneira de Jesus Não é a maneira Do mundo E é por isso Que Paulo Se considera Como um vencedor Que está prestes A receber a coroa Escrevendo Combati o bom combate Terminei a corrida Conservei a fé A única conduta Irmãos Do ser bom Do seu bom combate Foi viver Para Não para si próprio Mas para Jesus E para os outros Viveu correndo Isto é Sem poupar Antes pelo contrário Consumando-se Não poupou nada de si Há uma coisa Há uma coisa Que ele dizia Que conservou Não só a saúde Mas a fé Mas a fé Isto é a confissão De Cristo Por amor dele Viveu as provações As humilhações Os sofrimentos Nunca Se devem procurar Mas aceitar E testemunhar E testemunhar Em cada Coisas Dessas A fé Em Cristo Nosso Senhor E eu te convido Meu irmão e minha irmã Se você deseja A aprofundar Neste mistério Da fé Confessar a Cristo Na sua vida E fazer um retiro espiritual Na tua própria casa Eu te convido A me enviar um WhatsApp No telefone DDD11 947027775 DDD11 947027775 Que eu te enviarei Esses materiais Para você fazer um retiro Na sua própria casa O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós E por intercessão De São Pedro e São Paulo Abençoe-vos O Deus que é Todo-Poderoso O Pai, o Filho E o Espírito Santo Amém Fica na paz E tchau, tchau